Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro do luxo ao lixo com ônibus da aviação Ori Prata, modelo Marco Polo Paradiso G7-1350. Esse ônibus tombou na madrugada de hoje, sábado, dia 23, no KM 960, no município de Belterra, no oeste do Pará. Equipes da PRF foram deslocadas para atender a ocorrência. Infelizmente, 19 pessoas ficaram feridas, sendo 9 delas em estado grave. O ônibus fazia a linha Porto Alegre a Itaituba-Santarém. De acordo com informações, o acidente foi por volta das 5 horas da manhã, quando o veículo seguia no sentido Curópolis, a Santarém, e capotou na pista. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. Também não há informações sobre o número de passageiros que estavam no interior do veículo. Infelizmente, mais um grave acidente acontecendo com um ônibus rodoviário que tombou na pista entre ontem e hoje. Já é o segundo vídeo que estou fazendo aqui no canal para vocês sobre o mesmo tema. Compartilhe esse vídeo no Facebook e no canal do Youtube e deixe a sua curtida e o seu comentário. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo. Música 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 Música